Olá, meu nome é Roberto Sartu, eu sou do CBPF e, juntamente com o professor Alexandre Martins de Souza, vamos coordenar o módulo de Computação Quântica e Informação Quântica via Ressonância Magnética Nuclear na 6ª Escola Avançada de Física Experimental do CBPF. A motivação desse módulo é fazer com que os alunos entrem em contato com a área de Informação Quântica e Computação Quântica. A técnica que nós vamos utilizar é a técnica de Ressonância Magnética Nuclear. Essa técnica foi pioneira no estudo de Computação Quântica e Informação Quântica. Com ela foram implementados os primeiros algoritmos quânticos de forma experimental e tem sido usada até hoje com sucesso em diversas simulações de sistemas quânticos, inclusive em novas áreas de pesquisas, tais como termodinâmica quântica. Nesse módulo, nós vamos coordenar, eu e o professor Alexandre, os experimentos na área de Informação Quântica e Computação Quântica que podem ser realizados no laboratório do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Os estudantes vão aprender como simular sistemas quânticos utilizando um computador quântico, que é o computador lá do laboratório de Ressonância Magnética Nuclear. Um dos principais temas será simular um Hamiltoniano qualquer utilizando o equipamento que tem no laboratório, que é um espectrônio de Ressonância Magnética Nuclear. Vários assuntos serão abordados, tais como troca de emaranhamento e o teleporte quântico. Nós esperamos que depois de duas semanas no laboratório, os alunos tenham ganho experiência com a parte de computação quântica, tenham aprendido uma parte fundamental da teoria e também realizados experimentos, como analisar dados, como medir estados quânticos, tenham o conhecimento necessário para analisar os dados que forem medidos. No final, vão conseguir apresentar um seminário sobre esse tema no último dia da escola. Eu aguardo vocês aqui, se inscrevam na escola, aguardo vocês no meu módulo, o módulo de computação quântica e informação quântica via Ressonância Magnética Nuclear. Serão abordados temas muito interessantes, como emaranhamento, desigualdade de BEL, troca de emaranhamento. E vocês vão ter oportunidade de realizar esses processos, esses protocolos de maneira experimental no nosso laboratório. Inscrevam-se na EFESP e aguardo vocês em 2023. P zastos 3. E aí E aí E aí E aí E aí